Agora a gente vai conhecer a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru. A APODEC foi fundada em 1995, pessoal. E de lá pra cá atendeu a mais de 5 mil pessoas, hein? Gente que recebe atendimento médico, psicológico e que também pratica esportes, inclusive conquistando muitos títulos. O alterofilismo é apenas uma das modalidades esportivas oferecidas na APODEC. A Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru tem 26 anos de existência. A turma pega literalmente no pesado e participa de várias competições em todo o país. Mais de 5 mil pessoas passaram com algum tipo de deficiência pela APODEC. Hoje a gente tem uma rotatividade aí de uns 400 associados com o ARAI. E uma rotatividade específica cada mês, uns 150 pessoas que nos procuram em busca de algum serviço na área da pessoa com deficiência. A bocha é outra modalidade que se destaca e com gente que está na seleção brasileira, inclusive. Letícia, de 21 anos, nasceu com paralisia cerebral. Ela pratica bocha desde os 15, ganhou vários campeonatos e esteve com a seleção na Croácia. Eu fui convocada em janeiro e participei de uma viagem internacional em abril. E quais foram os títulos que você já conquistou jogando bocha? Foi de terceiro lugar no Brasileiro Feminino e teve também no Pernambucano, que foi duas vezes, que foi campeã. Para a mãe dela, além do esporte, a APODEC trouxe muitos benefícios para a filha. A Letícia começou muito cedo, né, fazer parte da APODEC. Ela nem jogava ainda, mas ela desenvolveu muito. Ela, tanto fisicamente como na fala, hoje em dia, ela fala melhor, ela se expressa melhor com as pessoas. E, assim, fisioterapia, muito importante, né, para o cadeirante, para não ter a fase de atrofiamento, essas coisas. Então, assim, a APODEC ajudou muito a Letícia no desenvolvimento dela. Tudo de graça, tá? É, assim, a gente tem muito a agradecer, né, porque a APODEC, desde, já faz 11 anos que a gente está aqui, então, durante esse período inteiro, sempre deu muito suporte para a Letícia. Sentimento parecido tem a Delma, mãe de Andrei, outro jovem destaque da bocha. O menino de 17 anos nasceu com distrofia muscular de Duchenne. Eles são de Belém de Maria, no Agreste, e vêm para cá uma vez por semana. Quando a gente se depara com filho deficiente, a gente se pergunta, o que é que eu vou fazer com filho deficiente? E, através do esporte, muda a vida, muda a perspectiva, aumenta a autoestima e tem melhorado bastante a confiança dele com o deficiente. E, através do esporte, participar de várias competições se destacando, né? Sim, sim. Nós temos tido um belo desempenho e temos viajado pelo Brasil inteiro. Então, tem sido... Então, vamos lá.